Olá, João Marcos aqui mais uma vez e hoje trazendo como você pode fazer para ganhar dinheiro pelo celular. Se você não tem um computador, se você não tem grandes ferramentas, você está começando na internet, quer construir renda pela internet, tem algumas formas, eu vou trazer aqui 5 formas para você ganhar dinheiro pelo celular e para você construir aqui uma renda extra ou quem sabe até a sua principal fonte de renda. A primeira delas é o mercado de afiliados. Embora muito concorrido, ainda tem grandes oportunidades. A principal plataforma, e a que eu te indico aqui para começar, é a Hotmart. A Hotmart tem aqui, pela versão, você pode acessar pelo Google Chrome, e você vai aqui no mercado, eles têm aqui algumas opções de infoprodutos. Eles não têm produtos físicos. Se você quer vender produtos físicos, tem a Monetize e a Eduz, que eu tenho aqui no canal outros vídeos mostrando. Aqui você vai digitar, por exemplo, o seu nicho, aquela área ali que você quer vender. Para você vender isso aqui na Hotmart, primeiro você tem que ter uma audiência, construir uma audiência, ou simplesmente você tem que ter um público, você tem que ter algum público para você indicar produtos. Infoprodutos, no caso aqui, são cursos em vídeo, e-books, formatos ali onde as pessoas hoje estão buscando muito conteúdo online. Por exemplo, no meu nicho, negócio online, eu vou procurar aqui, e vou encontrar aqui, por exemplo, o Remunera365, que é, para mim, um grande produto, exige ali... é bem pouco aqui pelo celular. Ele é bem simples de vender, porque ele tem um ticket baixo. Não é interessante você vender produtos muito caros. Por exemplo, um produto de R$2.000 é muito difícil de vender, embora ele gere uma boa comissão. As comissões aqui giram em torno de 60%. Esse aqui é um pouco acima da média, ele tem 80% de comissão, tem um preço de R$197, você recebe R$135, ou seja, é um valor justo e você vai se vender R$10, você já ganha ali um valor que seria o equivalente a um salário mínimo no Brasil. Enfim, para isso, você vai ter que ter uma audiência ali que confie em você, construir conteúdo. Ninguém vai vender, não fica fazendo spam. Fazer spam não vale a pena, não é efetivo, você não consegue vender fazendo spam, e você se queima com a sua audiência, as pessoas não vão gostar de vendedor chato na internet. Enfim, e outra forma de você conseguir, aqui, exatamente, você vai vir aqui, pegar o seu Verlinks, você copia esse link, e aí você, por exemplo, se você tem uma lista, oferece ali, você coloca um banner no seu site, tem várias ferramentas gratuitas, vários formatos, não cabe a isso, se você quer saber mais, eu tenho um curso completo, o Guia do Negócio Online, vou deixar o link na descrição, se você quer saber mais, tem um curso gratuito, eu vou também deixar o link na descrição, para você aprender como que você faz para ser afiliado, e a estratégia é passo a passo. Basicamente, é uma das estratégias mais efetivas hoje em dia, muita gente entrando, mas infelizmente, hoje, muitas pessoas esquecem de produzir conteúdo de qualidade. O segundo, a segunda forma, é você criar um canal no YouTube, todo mundo já conhece, mas não deixa de ser efetivo, o YouTube gera monetização a partir de anúncios, como você tem no canal no YouTube, você tem ali sua lista de seguidores, posta vídeos, e eu tenho aqui 17k, e conforme você vai construindo a audiência, você recebe visualizações, e recebe uma grana do YouTube, e o mais importante, você constrói listas, e aí você pode integrar fontes de renda, por exemplo, você pode ter uma lista aqui no YouTube, um canal no YouTube, e conseguir, além disso, você pode fazer uma chamada para ação, no final dos seus vídeos, assim como eu vou fazendo aqui durante o vídeo, algumas chamadas para ação, por exemplo, para o guia negócio online do zero ao infinito, que eu faço uma chamada, você consegue, divulgar seus links de afiliado aqui, e integrar essas formas de construir, e só com o celular mesmo, não precisa daquela edição, o começo mesmo, você tem que realmente focar no conteúdo, não adianta nada também, porque não adiantava nada, você gastar 5 mil reais, comprar um estúdio, montar tudo, e não conseguir entregar um conteúdo, não adiantaria, então, o celular hoje, e a maioria hoje, tem uns celulares, eu vejo muita gente com celulares aí, de em torno de mil reais, que tem câmeras muito boas, então você consegue, tem câmeras melhores do que os notebooks, e melhores do que muitas câmeras, que não são profissionais aí, e você consegue entregar bastante conteúdo de qualidade, outra forma, é você pegar e usar as redes sociais ali, para realmente, produzir conteúdo ali, e integrar junto a essas, a sua marca aqui, interessante que você use, a sua imagem pessoal, apareça, eu prefiro que você apareça nos vídeos, eu acho que gera mais autoridade, não precisa ser em todos, mas é interessante que você apareça nos seus vídeos, também, é interessante que você, interaja de várias plataformas, e entregue também conteúdo em redes sociais, a terceira forma, é streaming, muita gente faz streaming de jogos online, e consegue, fazer isso de forma, bem simples, você pode usar a mesma plataforma YouTube, abrir lives lá, outra função ali, você pode abrir lives pelo OBS Studio, software, uma opção que eu vou indicar aqui, que muita gente, tem usado streaming de games, para você usar, que é a Twitch, Twitch é uma plataforma, onde tem live streams de games, o tempo todo, basicamente, se você entende de algum jogo, você pode procurar, se tem audiência lá, entender as regras, e começar a produzir conteúdos, você pode produzir conteúdos, assim como no YouTube, hospedar vídeos, que não são ao vivo, mas o grande foco lá, é realmente conteúdo ao vivo, as pessoas acessam lá, para encontrar, aquele jogo, que eles, tantos são fãs, e encontrar pessoas ali, que estejam, produzindo algum conteúdo ali, e focar em realmente, trazer essa pessoa, se divertir, enquanto ela, assiste você jogando, é uma das boas opções, e que muita gente tem testado, também tem outras, tem milhares de jogos, disponíveis, mas os principais, a gente já conhece, outra forma, é freelancer, aí como que eu vou ser freelancer, pelo celular, aí vai ser mais complicado, porém, ainda existem outras formas, você pode encontrar jobs, aí, pelo celular, que sejam, compatíveis, aí com você, as principais, e eu vou mostrar aqui, são a freelancer, e o Pwork, a freelancer.com, 99freelance, e a Workana, vou usar o exemplo, que eu mais uso, que é a 99freelance, basicamente, você vai entrar aqui, na plataforma, e depois que você, entrar aqui, eu vou tentar usar, outra plataforma, aqui, aqui entrou, depois que você, entrar aqui na plataforma, você vem aqui, em dashboard, e você vai encontrar, projetos, ali, que você pode, entrar neles, e você vai solicitar, para participar, de projetos freelancers, outra plataforma, vamos tentar aqui, na freelancer.com, Workana, você pode logar, com o Google, com o Google, tentar logar, com o Facebook, enfim, basicamente, o Estratégia de Freelancer, é você, se você tem a possibilidade, de fazer um serviço, pelo celular, alguém, quer por exemplo, que você faça, uma foto, edite uma imagem, edite um vídeo, simples, ali, com cortes, dá para fazer, através do, aplicativo, do Carnemaster, se a pessoa, quer que simplesmente, você edite fotos, do Instagram, ou que ela, simplesmente, você, entende de algum assunto, e ela quer que você grave, você, ali, você encontra, diversos conteúdos online, basicamente, são serviços, que as pessoas, iriam fazer, mas elas, pagam você, para fazer por elas, é claro, que fazer pelo celular, é bem mais difícil, aí, cabe, também, você pensar, em quem sabe, usar um computador, para editar, outra forma, e a mais usada, que eu acho, que dá para fazer, aqui pelo celular, é você produzir artigos, muita gente, quer, artigos, para os seus sites, só que elas, não querem fazer a pesquisa, e demorar tempo, então, elas contratam freelancers, então, é uma boa opção, e você vai lá, encontra, essas plataformas, aí, são várias, o WorkCana, está em português, o 99Freelance, é brasileiro, e outras plataformas, como o Upwork, e o freelancer.com, estão em inglês, não são, ferramentas, brasileiras, a última opção, que funciona, no mesmo formato, da Hotmart, só que agora, é a Udemy, é se você tem, uma habilidade, se você sabe, ensinar alguma coisa, você pode ensinar, se tornar um instrutor, na Udemy, a Udemy, tem uma plataforma, onde você, produzindo conteúdo, se você tem uma câmera, aqui, a grande exigência, é que você tenha uma câmera, que, seja compatível, com o formato HD, mas hoje, geralmente, as câmeras de celular, filmam em HD, muitos celulares, hoje, modelos, as pessoas compram, já bons celulares, enfim, e aí você vai ensinar um curso, vamos por exemplo, esse aqui, Leadership, Practical Leadership, esse aqui, está em inglês, e você vai colocar ali, você vê que pessoas comuns, aqui na Udemy, colocam uma câmera ligada, gravam a tela, você pode gravar aqui, com esse mesmo software, qualquer software, de gravação, enfim, e você pode fazer isso, com o seu celular, com facilidade, e se tornar um instrutor, aqui na Udemy, os cursos aqui, são um pouco mais baratos, mas, também tem a opção, de você gravar, pela Hotmart, e aqui você, vai ter outra opção, também, para produzir conteúdo, se você sabe ensinar violão, por exemplo, você pode fazer um curso, e o curso tem que ter, no mínimo 30 minutos, faz um mini curso ali, as pessoas, se você identificar, que as pessoas gostam, aqui você pode, pesquisar aqui, por área, para saber, que tipo de curso, as pessoas estão procurando aqui, você pode ver, se outros cursos, estão vendendo, por exemplo, você vê que Google AdWords, vendeu 36 mil, 800, 830, 200, e você pode fazer, suas contas aqui, ver se realmente tem público, e se vale a pena, produzir, esse tipo de curso, essas formas ali, as 5 formas, de você ganhar dinheiro, pelo celular, que eu queria trazer para você, vale muito aproveitar, e é uma boa oportunidade, para quem não sabe, ali, como começar na internet, são algumas ideias, para você, grande abraço, se você não era inscrito, já se inscreve no canal, e valeu!